Jesus celebrou a Páscoa segundo a tradição dos judeus, mas também celebrou a primeira Santa Ceia, o cerimonial que marca a nova vida e sem fim em Cristo Jesus nosso Senhor. Nesse momento vocês estão recebendo os elementos da Ceia do Senhor e deverão aguardar para participarmos todos juntos. No decorrer da música, eu estarei convidando a todos se colocarem de pé para então participarmos da Ceia do Senhor. O pão é o meu corpo O pão me lembre de mim Aqui o meu sangue Bebam me lembre de mim Meu corpo é partido Partam no pão E pebam no frio Sangue vou devorar Estabilada Aliança Não nos esquecerei É o meu sangue Bebam me lembre de mim Me lembre de mim Meu corpo é partido Meu corpo é partido Sangue vou devorar Sangue vou derramar Sangue vou derramar Sangue vou derramar Está firmada Queimada Aliança Aliança Me lembre de mim Esquecerei É o meu sangue Sangue vou derramar Sangue vou derramar Sangue vou derramar Estabilidade Está firmada a aliança Está firmada a aliança Está firmada a aliança Na noite em que Jesus foi traído Ele tomou o pão O partiu E após tendo dado graças Ele disse Este é o meu corpo partido por vós Fazer isso em memória de mim Após cearem Tomou o cálice E disse Este é o cálice da nova aliança Do meu sangue derramado em perdão Dos vossos pecados Toda vez Que comer-te deste pão E beber-te deste vinho Anunciais a morte do Senhor Até que ele volte Fiquemos de pé E todos juntos Comemos do pão E do vinho Comamos e bebamos Todos juntos Para que o meu sangue É pão que lembrei de mim Meu corpo é partido Meu corpo é partido Porta o meu sangue E bebam do vinho 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 Aliançará Não vos esquecerei Lembrei também sim Lembrei Lembrei também de Lembrei também de Lembrei de Lembrei de Lembrei